Veja, nesta edição, o mês de julho começa com transportes mais caros. Polícia Rodoviária Federal realiza operação férias. Profissionais orientam população belemense a cuidar do ouvido, nariz e garganta. Belém realiza a 4ª Conferência Municipal de Educação. Região Nordeste do Pará tem alto índice de câncer bucal. A dica de leitura com o escritor Francisco Alves. Conheça o trabalho dos profissionais que deixam as cidades mais limpas. Pipas dão colorido aos céus de Belém. E na Semana do Empreendedor, vamos saber mais sobre o microempreendedor individual. Hoje é segunda-feira, 1º de julho e o Nazaré Notícias está no ar. As férias de julho começam com os transportes mais caros. Mesmo com pouco movimento no terminal, os reajustes já começaram a valer neste final de semana. Acompanhe na reportagem de Caroline Guimarães e João Siqueira, que dão início à edição de hoje. Ônibus, avião, barco ou carro particular, não importa o transporte. O deslocamento rumo às praias neste mês de férias está mais caro. No último final de semana de junho, a movimentação no terminal rodoviário de Belém estava tranquila. Estaria tudo normal não fossem o preço das passagens, que em seus reajustes já mostram o início das férias. Está menos 30, né? O preço da passagem, né? Quanto era que a senhora pagava? Eu pago é 30, 25. Quando eu venho de tomeação, eu pago 25. Quanto é que está agora? Comprando aqui é 30, né? Deu uma aumentada. Ela era de 22, mais ou menos, foi para 26 reais. Para onde é que você vai? Para a mãe do Rio. Para quem está pronto para sair de férias, o Diese pesquisou o preço das passagens de ônibus para os principais balneários, incluindo a taxa do terminal. Para Baitetuba, a passagem custa 16,65 reais. Barca Arena, 15 reais. Bragança, 21 reais e 60 centavos. Cametá, 41 reais. Capanema, 18 reais e 75 centavos. Castanhal, 9 reais e 10 centavos. Colares, 14 reais. Curuçá, 19 reais e 50 centavos. Marudá, 22 reais e 50 centavos. Mosqueiro, 8 reais e 50 centavos. Salinópolis, 21 reais e 60 centavos. São Caetano de Odivelas, 16 reais. Vigia, 13 reais. As filas existiam, mas nada incomum à rotina do terminal. As viagens de férias devem começar no primeiro final de semana de julho. Por enquanto, ficam só as visitas às famílias e os trabalhos. Não é para fazer um trabalho de campo mesmo, que eu não vou para as férias ainda não, né? E ainda falando sobre a saída para as férias, a Polícia Rodoviária Federal realiza durante este mês uma operação para orientar os motoristas. A repórter Carolina Guimarães tem mais informações. É isso mesmo, Marcos. Muita gente já pegou a estrada, principalmente rumo aos balneários, para aproveitar as férias e o verão. Mas é importante lembrar os cuidados que se deve ter na hora de pegar a estrada. Durante as operações da Polícia Rodoviária Federal, as principais infrações registradas são dirigir pelo acostamento, não manter a distância devida entre um veículo e outro, ultrapassagens perigosas e também dirigir alcoolizado. São infrações que podem garantir graves acidentes e também custar vidas. E isso tudo pode ser evitado com condutores cada vez mais conscientes. Durante este mês de julho, a Polícia Rodoviária Federal realiza a operação Verão na Paz 2013, que busca garantir um verão mais tranquilo para todos os condutores, que tenho certeza é o desejo de quem pega a estrada neste mês de julho. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O SEBRAE começa hoje em Belém a Semana do Empreendedor Individual. Haverá uma ampla programação com oficinas e palestras. As atividades serão direcionadas a empreendedores individuais, pessoa física com ou sem atividade econômica, além de beneficiários do programa Bolsa Família, que desenvolve atividades econômicas. De acordo com o SEBRAE, o Pará possui cerca de 82 mil empreendedores individuais, que começaram a ser formalizados em fevereiro de 2010. A quinta semana do microempreendedor individual vai até o dia 6 de julho, na Praça da Bandeira, em Belém. Mais informações pelo telefone 0800 570 0800. E já que estamos falando da Semana do Empreendedor, vamos conhecer melhor as características das micro e pequenas empresas e o microempreendedor individual, e como ele faz para formalizar a sua empresa. Este é o tema do Ao Vivo de hoje, com a repórter Carolina Guimarães. É isso mesmo, Marcos. Hoje é aniversário da lei complementar que regulamenta o microempreendedor. E para falar sobre essa lei, eu converso agora com a Eliamar Fátima Rosa Braga, ela que é analista técnica do SEBRAE. Muito obrigada por conversar conosco, muito obrigada por participar aqui conosco. O que caracteriza o microempreendedor individual? Primeiro, agradecendo à TV Nazaré pelo convite por estarmos aqui. O que caracteriza o microempreendedor individual? É aquele empresário que tem uma atividade econômica, quer dizer, que faz alguma coisa, que comercializa ou que presta algum tipo de serviço, e que tem um faturamento limitado até R$ 60 mil por ano ou R$ 5 mil por mês. Então, é aquele que geralmente trabalha sozinho, tem a sua atividade na sua própria casa, ou uma banca em alguma via ou em algum local público. Então, esse é o microempreendedor individual. Ele é uma... Hoje, pela lei, ele está fazendo o quarto aniversário, é o quarto aniversário da lei, e essa lei veio facilitar o registro desse empreendedor individual. Quer dizer que veio facilitar para que ele tenha o seu CNPJ, para que ele consiga os seus direitos de atividade empresarial. Isso é muito importante, isso é muito bom para o microempreendedor, isso é muito bom para a sociedade e também para o comércio em geral, porque aí a nossa cidade, o nosso município, o nosso estado, ficam melhores economicamente, porque essas atividades, esse faturamento que esse empreendedor vai tendo, vai somando o PIB do nosso estado, do nosso município. Isso ajuda muito o estado como um todo. Agora, são muitas as facilidades a partir do momento que o microempreendedor se formaliza, né? Porque ele tem uma cobertura previdenciária, ele tem muitas facilidades. Sim. Ao se formalizar, o microempreendedor individual, a primeira coisa que ele recebe é a cobertura previdenciária. E aí, pela cobertura previdenciária, ele tem direito à aposentadoria, se tiver algum problema de doença, ele tem problema, ele recebe também benefício da aposentadoria. Tanto ele quanto a família recebem, se houver algum incidente de morte ou também de reclusão, ele tem auxílio reclusão. Esse é o primeiro, que é o mais importante e que é o valor que ele mais contribui para a previdência, que são R$ 33,30 que ele faz de contribuição para a previdência. Depois disso, o que é que o empreendedor ganha mais se formalizando? Ele ganha a condição de ter um CNPJ, quer dizer que as compras que ele vai fazer, a mercadoria que ele tem, vai estar toda regularizada. Ele não vai precisar perder nem ficar fugindo de fiscalização, que nem a gente vê muito empreendedor não dando nota fiscal ou tendo medo de comercializar, porque ele foge da formalização. Então, foge do fiscal. Isso ele não tem dificuldade nenhuma, ele já tem isso. O que mais que ele ganha? Ele ganha a condição de ter um crédito adequado, com uma taxa boa junto às instituições bancárias. Ele recebe orientação do SEBRAE. O SEBRAE trabalha o microempreendedor individual no sentido de capacitá-lo, orientá-lo para que a atividade dele seja melhor e cada vez com mais sucesso. Além disso, também ele tem a condição de mercado. Ele pode vender também para o governo, vender para outras empresas, contratar de forma diferenciada, ter um funcionário a um custo muito baixo, muito menor que o funcionário, que o custo de outras categorias de empresas. Então, são benefícios que só o microempreendedor individual pode ter. E isso tudo veio trazer, o governo trouxe através da legislação da lei 1.2.13 e da 1.2.8, que está fazendo aniversário hoje. Muito obrigada, Ana Justa, por conversar conosco. Nós voltamos no próximo bloco falando sobre a Semana do Microempreendedor, que começou hoje e acontece aqui em Belém. É com você, Marcos. Vamos falar agora de violência contra a mulher. Segundo o levantamento divulgado pela Organização Mundial da Saúde, mais de um terço das mulheres no mundo já foi vítima de algum tipo de violência física. O estudo também mostra que cerca de 35% das mulheres com mais de 15 anos já sofreram violência física ou sexual. De acordo com o mapa da violência 2012, no Brasil, seis em cada dez brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima de violência doméstica. O Pará ocupa o quarto lugar no ranking nacional de violência contra a mulher, com taxa de 6,1 assassinatos para cada 100 mil mulheres. De janeiro até junho deste ano, a Delegacia da Mulher do Pará registrou quase 3 mil ocorrências. 70% da população brasileira utiliza a voz como instrumento de trabalho. Aliada a uma boa audição e um olfato sensível, é possível ter uma saúde melhor. Neste final de semana, otorrinolaringologistas estiveram na Praça da República, em Belém, para orientar a população a cuidar do ouvido, do nariz e da garganta. Em cada pote, Dona Selma sentiu uma fragrância diferente. Algumas não conseguiu identificar. Está fácil. O caso é que a gente não lembra daquele cheiro que atrai aquela coisa. Aí fica assim, deixa a gente meio em dúvida se é ou se não é. Quando a gente não consegue lembrar de todos, é sempre bom a gente estar fazendo uma educação olfativa. Ou seja, cheirar, tentar lembrar. E tem que inspirar bem, porque aí o cheiro vai entrar nessas células receptoras e a gente automaticamente vai identificar do que se trata. A pesquisa com Dona Selma faz parte da ação nacional promovida pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Na Praça da República, em Belém, médicos e residentes orientaram a população sobre como cuidar melhor da garganta, do ouvido e do nariz. A população precisa ter um pouco mais de consciência e informação a respeito dos problemas relacionados com a audição, com a respiração, com a voz. Sobretudo esses mais jovens, e nós temos observado um número crescente de problemas, principalmente de audição, em função dos fones de ouvido. Eles usam um volume muito elevado, isso causa dano para a audição. Uma carreta foi adaptada com um mini auditório para as discussões mais específicas. Este espaço é destinado aos agentes de saúde. Aqui acontecem palestras, onde eles recebem orientações que serão repassadas à população para os cuidados referentes ao ouvido, ao nariz e à garganta. Estatísticas apontam que 70% da população utiliza a voz como instrumento de trabalho. Em algumas funções, a audição é determinante. A audição tem um problema, nesse trabalho que a gente exerce, é um trabalho muito, cria muito barulho na obra. Então foi essa causa que eu vim para cá para fazer essa avaliação no ouvido. Além da prevenção, a campanha visa incentivar a população a procurar o especialista. A prevenção tem sido batida no mundo como a melhor forma de você até coibir custos futuros. A gente sabe que a saúde nossa no Brasil é uma referência a uma saúde que está doente e a gente precisa prevenir para que mais doenças venham a acontecer. Então é uma campanha educativa, é uma campanha de prevenção. De acordo com pesquisa do Instituto Datafolha, a saúde é o principal problema no país. Segundo o levantamento, 48% dos entrevistados apontaram a saúde como o maior problema brasileiro. A pesquisa também identificou queda no número de eleitores que elegem a segurança como o principal problema. A segunda mais citada em dezembro de 2012, a segurança, passou agora para o quarto lugar com 10%. O segundo lugar na atual pesquisa ficou com a educação. A corrupção vem terceiro com 11%, o quinto lugar agora é o do desemprego com apenas 4%. A pesquisa foi realizada com cerca de 5 mil pessoas em 196 municípios brasileiros. Nos dias 27 e 28 de junho, Belém realizou a 4ª Conferência Municipal de Educação. O evento define propostas que serão analisadas pela Conferência Estadual e posteriormente pela Conferência Nacional de Educação. A 4ª Conferência Municipal de Educação traz como tema o PNDE na articulação do Sistema Nacional de Educação, participação popular, cooperação federativa e regime de colaboração. A Conferência Municipal tem por objetivo avaliar a política nacional de educação implementada ou colocada em prática pelo Congresso, pelo Senado Federal até agora, do Plano Nacional de Educação, que foi elaborado em 2010. Então, na verdade, ela tenta verificar em que medida tudo aquilo que foi aprovado na Conferência de 2010, a chamada Conai 2010, o Congresso e o Senado efetivaram. As conferências municipais como esta que acontecem aqui em Belém são a primeira instância de uma série de debates para a elaboração de propostas que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional. Esta última acontecerá em fevereiro de 2014 em Brasília. Veja só, o grande debate nosso daqui é que possa, de maneira geral, os professores educadores da Rede Municipal possam elaborar suas propostas de maneira mais qualidade, tenham mais qualidade possível essas propostas, que possam contribuir com a Conferência Estadual e depois na Conferência Regional e, por último, na Conferência Nacional. Na verdade, a gente tenta fazer com que as propostas tenham maior qualidade possível e elas sejam o melhor possível para a educação brasileira. A Conferência Municipal reúne os profissionais da educação, alunos e sociedade civil organizada para discutir propostas nacionais que contemplem as necessidades regionais. E a oportunidade que as pessoas têm de encontro, discussão, de temáticas, a partir de um documento inicial, de modificações nesse documento, de acréscimo, de supressão nesses documentos, até chegar o documento final que vai dar base a outras discussões, ao Plano Nacional de Educação. E continuamos falando sobre educação. Foi divulgado neste domingo o resultado da primeira chamada da segunda edição do ProUni 2013. Os convocados deverão comprovar as informações nas universidades entre os dias 1º e 8 de julho. Quem não apresentar os documentos, dentro do prazo, perde a bolsa, que passa a ser disponibilizada na segunda convocação. O resultado da segunda chamada sai em 16 de julho e a comprovação deve ser feita entre 16 e 22 de julho. Nesta etapa, o sistema registrou cerca de 437 mil candidatos a bolsas. Minha dica de leitura é a aventura da Encantada que Chorava Letras, do Carlos Correia Santos, autor paraense. É um livro-jogo, é bem interessante, porque é um livro onde o leitor não só lê a história, ele participa ativamente da história, mergulhado nas páginas. Ele tem opções de conduzir a trama de diferentes formas. Ele tem que ajudar a protagonista, que é a Isa Roupi, escrevendo poemas também. O capítulo 8 é o leitor que escreve. Então é um livro que é muito interativo, é bem legal, é uma leitura fácil, é uma leitura agradável e o público, principalmente o público jovem, deve gostar. Essa é a minha dica. E hoje será divulgada pela internet a lista dos aprovados em segunda chamada no Sisu. O resultado pode ser obtido também nas instituições participantes e na central de atendimento do MEC, pelo telefone 0800-616161. As matrículas devem ser feitas nos dias 5, 8 e 9 de julho. O candidato selecionado deverá verificar com a instituição de ensino em que foi aprovado os procedimentos para a matrícula. O Sisu seleciona os candidatos às vagas das instituições públicas de ensino superior a partir da nota obtida no Enem. E você acompanha ainda nesta edição, região Nordeste do Pará tem alto índice de câncer bucal. Conheça o trabalho dos profissionais que deixam as cidades mais limpas. E pipas dão coloridos aos céus de Belém. E na Semana do Empreendedor, vamos saber um pouco mais sobre o microempreendedor no Pará. Nazara Notícias volta já. A região Nordeste do Pará é caracterizada por grandes plantações de tabaco e alto consumo do produto. E segundo o Ministério da Saúde, é desta região que surge em grande parte dos casos de câncer de boca no Pará. A estimativa de câncer de boca entre os paraenses ano passado foi de 120 casos. Cerca de 3,16 ocorrências por cada 100 mil habitantes, sendo 40 em Belém. Os números são do Instituto Nacional do Câncer. Em relação ao sexo feminino, a estimativa era de 70 casos da doença, correspondendo a 1,95% casos por cada 100 mil habitantes, sendo 30 em Belém. O representante do Ministério da Saúde revelou que a maioria dos casos vem da região Nordeste paraense. Nós temos uma alta de casos comparado com as outras regiões, uma vez que nós temos alguns fatores pré-disponíveis dentro da região Norte e Nordeste, como plantação de fumo, consumo de fumo e uma população, uma porcentagem maior também de alcoolistas. Isso são fatores determinantes, no caso, pré-dispostos para o câncer de boca. Odontólogos e agentes de saúde estiveram reunidos neste final de semana para discutir a necessidade da criação de uma política estadual sobre o câncer de boca. Os municípios do quarto centro regional, da região Nordeste do Pará, a gente vinha descobrindo que estava tendo muito casos de pacientes com câncer de boca e a gente estava tendo um pouco de dificuldade para onde mandar, de ter esse retorno. A gente sabe que o Hospital Filóiola trata e que o Hospital Barros Barreto é quem faz esse diagnóstico para os municípios, mas a gente precisa formalizar um protocolo no Estado com uma ficha específica, onde a gente realmente possa não ter dúvidas, seja consultório público, seja consultório privado. O câncer bucal afeta os lábios e o interior da cavidade oral. No tratamento são observadas as gengivas, bochechas, o céu da boca, a língua e as amígdalas. O consumo de álcool e tabaco, próteses dentárias mal adaptadas e a exposição excessiva ao sol estão entre os principais fatores de risco para a doença. Entre as diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal está o diagnóstico precoce de câncer de boca. Uma vez diagnosticado precocemente, o câncer de boca pode ser combatido e a cura, no caso, é muito alta, comparando com outros casos onde chega em estágio avançado e o prognóstico daí não é tão bom quando comparado, quando diagnosticado inicialmente. Os estudantes interessados em viajar e conhecer a cultura de outros países podem se inscrever no edital de graduação da Universidade Federal do Pará até o dia 18 de agosto. O objetivo do programa é dar a oportunidade de contato com outras culturas aos alunos selecionados que podem cursar em um semestre de intercâmbio em conhecidas universidades ibero-americana. São dez vagas ofertadas pelo edital de mobilidade acadêmica, cinco para estudantes que queiram ir para Portugal e outras cinco para um semestre de estudo na Espanha. Alunos que já participaram de programas de mobilidade para o exterior e foram mantidos pela UFPA não poderão participar da seleção. Os interessados devem estar matriculados na UFPA. E vamos voltar com a repórter Carolina Guimarães que está conversando com Eliamar Braga, analista do SEBRAE. Carol. Marcos, começou hoje a semana do microempreendedor aqui em Belém, que é realizada pelo SEBRAE, por isso nós voltamos a falar agora com a analista do SEBRAE. A semana do microempreendedor é voltada somente para essas pessoas que desejam se formalizar, que desejam orientações sobre o seu empreendimento. Isso mesmo. É uma semana de... Primeiro, uma semana de festa, né? De festa pelo quarto aniversário da lei. Então, o SEBRAE trabalha direcionado para esse empreendedor uma programação alusiva a essa data. Então, é um momento em que o empreendedor individual, ele pode se formalizar, pode regularizar a situação se ele tiver com alguma pendência de DAS ou de declaração anual. Ele também tem condições de participar de capacitações, capacitações rápidas, simples, através de oficinas e também através de palestras. Então, todos os dias nós temos quatro oficinas acontecendo. É interessante que o microempreendedor vá até a praça, participe, elas são gratuitas. É um presente que o SEBRAE está proporcionando ao microempreendedor. É uma forma de a gente colocar para o empreendedor de que ele é importante, de que a capacitação para ele é fundamental para que ele possa ter mais condições de fazer uma administração mais segura, mais confiante e acreditar na atividade que ele desenvolve. Porque, afinal, é preciso acreditar que se não acreditar, não tem sucesso. E o que a gente espera é sucesso desses empreendedores. E as oficinas trazem temas importantes para justamente contribuir com esse sucesso, como gastar, como controlar o dinheiro. A gente tem quatro temas de oficina, uma delas é como controlar o meu dinheiro, que é importante para poder gerenciar o dinheiro, poder controlar as despesas. A outra, a SEI comprar, a SEI vender, que também é muito importante, como é que eu posso trabalhar essa parte de vendas, como é que o empreendedor deve trabalhar essa parte de vendas. E também a SEI planejar, que é pensando no futuro, melhorando, criando uma visão de futuro, para que a atividade consiga desleixar e consiga ter sucesso. Então, é uma coisa fundamental para o empreendedor a participação nas capacitações, nessas oficinas, como também nas palestras. As nossas palestras têm 40 minutos de duração. Então, se você estiver no comércio, tiver um tempinho, passe lá, assista uma palestra enquanto estiver esperando acontecer alguma coisa ou dando um tempo para alguma coisa. Então, é muito importante que o empreendedor faça isso. O que é que o empreendedor precisa levar para participar dessa semana? Ele precisa levar o CPF dele, se ele não é formalizado. Se ele é formalizado, ele precisa levar o número do CNPJ e ir até lá a gente, para participar dos eventos. Agora, se o empreendedor quiser formalizar a empresa, aí precisa mais documentos. Aí precisa o CPF, precisa a identidade, o título de eleitor, o comprovante de residência e também o comprovante de endereço de onde ele desenvolve a atividade. Então, é fundamental que ele leve esses documentos, que aí ele já sai de lá, com o seu CNPJ, com o seu... Na verdade, na prática, funciona como se ele já estivesse virando um empresário mesmo. Ele é, ele vira um empresário. Na prática, é isso que acontece. Ele vira um empresário. A partir daquele momento, ele já vai ser um empresário. Formalizou, é um empresário normal. E aí, a gente vê, sim, a gente tem os dados interessantes sobre formalização. Hoje, no estado do Pará, nós temos cerca de 84 mil empreendedores individuais. Mas nós já formalizamos quase 100 mil, porque cerca de quase 20 mil já são... Passaram de empreendedores individuais para microempresas. Então, já evoluíram. Olha só o quanto que um empreendedor pode ganhar com a formalização. Ele se legaliza de uma forma gratuita, que não tem custo para formalização. E tem a condição de ter mercado e conseguir prosperar, ter uma atividade próspera. E aí, dali, fazer o sustento da sua família. É importante lembrar que são cerca de 500 atividades. Então, a pessoa... Muita gente pensa assim, ah, microempreendedor é uma coisa grande ou é uma coisa fora. Não, é uma coisa que você sabe fazer e que você quer investir naquilo. E são atividades pequenas, como manicure, pedicure, comerciante, pessoal que trabalha com alimentos, que vende lanche, tudo isso. São atividades bem simples mesmo a do empreendedor. São quase 500 atividades e todas elas têm condições de prosperar e ser grandes empresas. Então, você começa com um pequenininho e vai crescendo no decorrer do tempo. É isso mesmo. Obrigada por conversar conosco, viu? Eu desejo uma excelente semana, essa promovida pelo SEBRAE, para o microempreendedor. Nós que agradecemos e esperamos todos os empreendedores lá na Praça da Bandeira, durante a semana de 1º a 6º de julho. Então, está aí. Até sábado, às 14h, Semana do Microempreendedor, na Praça da Bandeira. É com você, Marcos. A situação da mulher presidiária no Pará será tema do Seminário Gênero e Sistema Prisional, que acontecerá amanhã e quarta-feira em Belém. O objetivo do evento é debater o tratamento adequado para as mulheres presas no Estado e sensibilizar os servidores penitenciários e a sociedade civil. Durante o seminário, será feita uma carta de intenção com princípios e diretrizes para o tratamento das mulheres presas. A expectativa é que 150 agentes penitenciários participem do evento, que será promovido pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará, com apoio do Comitê Estadual de Políticas para a Mulher Encarcerada. No nosso quadro de profissões, conheça como atua o Gari, um servidor público indispensável para a manutenção das áreas urbanas. Diariamente, eles estão nas esquinas, praças e calçadas. Profissionais que se desdobram para manter a cidade limpa. São os agentes de limpeza pública ou, como são mais conhecidos, os Garis. O Gari hoje tem uma atividade muito importante sobre todos os aspectos, porque ele tem uma atividade contínua na parte da limpeza da cidade, tanto no aspecto sanitário quanto no aspecto estético da cidade. Daí a importância dele hoje para o nosso cotidiano, na apresentação da nossa cidade. A última turma de concursados ingressou no cargo público de agente de limpeza pública em maio deste ano. Atualmente, em Belém, existem 1.100 Garis, que realizam uma carga horária de seis horas de trabalho por dia. O desafio nosso aqui é deixar a cidade limpa, Belém. Como vocês estão vendo aqui, filmando, o objetivo é deixar as varas limpas, limpar o goeiro, deixar as calçadas 100% limpas, a população passear beleza. Dizer para a população é conservar, né? É ter mais educação, colocar o lixo na hora certa, não jogar em tudo, em um local impróprio, que vai deixar a cidade feia. Belém é a cidade bonita. Nesta equipe, são 19 profissionais que a cada semana atuam num ponto diferente da cidade, em serviços de varrição, raspagem, capinação e ainda na microdrenagem, efetuando a limpeza de bueiros. A exigência para o cargo é ensino fundamental incompleto. Mas essa turma aqui não tem esse perfil, não. A maioria já concluiu o ensino médio e possui cursos técnicos. E ainda quer muito mais. É um serviço que poucas pessoas se dispõem a fazer. Existe aquela questão da vergonha, né? Algumas pessoas têm vergonha de estar expostas fazendo um serviço dessa qualidade, que é de limpeza urbana. Mas, para nós, o nosso sentimento é de que é um serviço digno. Nós sustentamos nossas famílias com o dinheiro que nós ganhamos daqui desse trabalho. Nós temos amigos de trabalho que estão fazendo faculdade, estão terminando uma qualificação, assim como muitos têm a ideia de entrar. É uma grande importância que o gari de antes, que era um gari desinformado, que não buscava qualificação, hoje mudou a realidade. Elas estão por toda parte, de todas as formas, cores e tamanhos. As pipas se misturam no azul celeste e dão ao verão um tom mais colorido. Pipas, rabiolas, papagaios. Nomes diferentes, formas diferentes. São eles, os brinquedos das férias, fazendo a alegria da molecada. Os olhos atentos para o céu são para não perder nenhum movimento. Afinal, pipa no céu não pode ser descuidada, já que a graça da brincadeira é dar laço. Para que você vai comprar pipa? Para dar laço. Para quem vende esses objetos, o momento é propício. Neste mês, os brinquedos são muito procurados. Esse movimento está melhorando. Desde junho, a gente está começando a vender. Daqui para frente, a tendência é melhorar cada vez mais, até chegar ao final do mês. Na hora de brincar, o que menos importa é a idade. É, faixa etária de 5 até criança, adolescente, vem até senhor idoso para comprar. Não tem idade. Vender pipas não é o único objetivo de seu Ronaldo. Para ele, a melhor parte é confeccionar esses brinquedos. Ainda era criança quando montou sua primeira rabiola. Aprendeu o ofício com o pai e, junto com mais cinco irmãos, divertia-se criando papagaios, rabiolas e cangulas das cores mais diversas possíveis. Não sei, aprendi, né? Desde criança, né? Meu pai me ensinou, meu pai tinha uma fábrica de papagaios, né? O que eu faço mais, assim, por diversão, que eu sou apaixonado por papagaio. Aí chega um vizinho, chega um amigo, Ronaldo, faz aí para mim, aí eu vou fazendo e vou ganhando dinheirinho, né? A criatividade de seu Ronaldo chama a atenção em todas as produções. Faço a rabiola, cangula e o papagaio, né? A pipa eu não faço, né? Eu sou da velha guarda ainda, né? É aí que ainda preserva aquela beleza do papagaio que se chamava antigamente. Rabiolas, cangulas e papagaios. A casa de seu Ronaldo está repleta desses brinquedos que já vem fazendo alegria de muita gente há um bom tempo. Inovando nas formas e nas cores, ele monta essa diversão esperando vê-la mais uma vez colorindo o céu. Quanto mais colorido, mais bonito é, chama mais atenção. Na hora de colocar essa obra de arte no céu, é preciso ter cuidado para não prejudicar a brincadeira de ninguém. Eu acho bonito, só que hoje tem que ver o lugar onde a pessoa está brincando. Porque antigamente existia espaço, né? Não é como agora, muito carro, muita moto, né? A pessoa tem que procurar um lugar para não prejudicar as pessoas, não se prejudicar também, né? Este artesão explica que na hora de montar o brinquedo, a diferença nas formas. A cangula é composta por duas talas e o papagaio por três, mas em ambas o rabo é de pano. Já a rabiola tem três talas e o rabo é feito de sacolas plásticas. Juntar as talas, passar o fio, medir tudo direitinho para que saia perfeito. Depois de alguns minutos, você montou o esqueleto da rabiola. Depois disso, é só usar a criatividade e brincar. Isso aqui é uma rabiola. Isso aqui é a armação da rabiola. Aqui passou a cola, né? Pega aí. Aí só passa a mão, né? Aí corta para virar a beira. O aprendizado foi de pai para filho e hoje seu Ronaldo já tem quem ensinar. A pequena Clara tem apenas um ano de idade, mas já se interessa pela paixão do avô. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever os nossos vídeos, acesse o portal www.fundacionazaré.com.br ou entre na nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! E aí E aí E aí Tchau.